No dia 10 de dezembro, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais promoveu o seu tradicional evento de confraternização de fim de ano. Por conta da pandemia, a celebração foi virtual e teve transmissão pelo canal do YouTube. É uma grande satisfação ser reconduzido novamente à presidente dessa entidade que eu estou há 10 anos. Eu quero agradecer a diretoria que encerra os seus trabalhos dia 31 de dezembro e dar as boas-vindas aos novos diretores que daqui a pouco vão tomar posse. Eu tenho certeza que esses diretores estão imbuídos do mesmo ideal que nos guiou quando a gente fundou essa instituição. Foram dois anos e quatro meses nessa jornada de muito aprendizado, muita troca, muito compartilhamento. Eu lembro exatamente o dia que o João me ligou para me convidar e eu fiquei bem pensativa. Será que é para mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir conciliar? Será que eu vou agregar? E foi maravilhoso, né? Eu acho que foi uma grande oportunidade. Para mim foi muito novo porque eu nunca tinha sido diretora de uma instituição como essa. E eu deixo aqui meu cargo com a sensação de dever cumprido. Eu aprendi demais durante esse período. A instituição só cresce. E eu tenho muito orgulho em dizer que eu fui diretora social do CSPMG. Além de homenagens a personalidades do mercado de seguros, o clube também aproveitou o momento e apresentou a posse dos novos integrantes da diretoria. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri